O teatro da Uniarp ficou lotado no primeiro dia da jornada interdisciplinar da saúde. Centenas de pessoas assistiram a palestra da médica psiquiatra Ana Beatriz Barbosa Silva, referência nacional no tratamento de transtornos mentais e autora do livro Mentes Perigosas, o psicopata mora ao lado. A médica tratou sobre a ansiedade, o medo do cotidiano. A ansiedade e medo é uma coisa absolutamente humana, quem não tem a gente até desconfia. Mas no entanto, em função das adversidades que a gente enfrenta no dia a dia, a questão principalmente da violência, a questão principalmente do desgoverno, essa coisa da gente estar até, quando eu estava vindo para cá, eu estava vendo jornais, greve, manifestação. Isso com certeza aumenta em muito o nível de estresse das pessoas e isso leva aos transtornos de ansiedade, que é o pânico, que é a fobia. Analisando como o cérebro funciona, de acordo com Ana Beatriz, é possível lidar com essas situações. É necessário ter ansiedade? Sim. É necessário ter medo? Sim. Porque isso está no sistema de proteção do nosso cérebro. Mas se essa ansiedade, se esse medo ultrapassa ou cronifica, aí entra na faixa do adoecimento. Para essa sexta-feira, último dia do evento, os ingressos estão esgotados e os organizadores já estão considerando o evento um sucesso. Mais um grande evento de grande sucesso para a universidade e para a população de caçador e região, principalmente para os nossos alunos que não têm condições financeiras para visitar grandes centros e ouvir grandes mentes como Ana Beatriz. Música Música Obrigado.